O balanço começa com imagens do calçadão central, imagens que mostram o ponto mais tradicional do nosso comércio. E o comércio hoje está em discussão. Uma decisão do Tribunal de Justiça determinou o fechamento. Ontem à noite, a Prefeitura de Londrina, pouco depois de ser notificada oficialmente, disse que ia recorrer dessa decisão em duas esferas. No Tribunal de Justiça, pedindo a reconsideração da determinação de fechamento do comércio. E no STF, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, argumentando que a autonomia do município está prejudicada nessa situação. Vem comigo aqui, Diegão, 1152. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Eu estou em mãos aqui com a decisão que acaba de sair da mesma desembargadora do Tribunal de Justiça que determinou o fechamento do comércio em Londrina, Maria Aparecida Blanco de Lima. E eu vou ler para você exatamente o último parágrafo, que eu acho que já deixa claro o que ela determina nessa decisão. Fecha aqui para mim, Ronaldinho, por favor. Para você que é comerciante, para você que estava aguardando uma definição, a Prefeitura entrou na Justiça, essa liminar pode vir a ser julgada e manter o comércio funcionando. E ela diz aqui, ó, ressalvando o restabelecimento exclusivamente das atividades consideradas essenciais num decreto do governo federal. O que é que significa isso? Mantém-se funcionando apenas supermercados, farmácias, postos de combustíveis, estabelecimentos tidos como essenciais. O comércio tem que ser fechado imediatamente. Juliano, mas você concorda com isso? Não estou dizendo que eu concordo ou que eu não concordo. Eu estou trazendo para você em primeira mão, logo na abertura do nosso Balanço Geral, a decisão que acaba de sair, a liminar, que tinha sido dada, foi reapreciada pela mesma desembargadora no Tribunal de Justiça e ela determinou que o comércio deve fechar as portas porque as atividades comerciais, um todo, não são tidas como essenciais. Eu vou conversar agora com um advogado especialista em direito civil para que a gente possa entender tudo isso. Por quê? Porque agora há pouco aconteceu uma entrevista coletiva que reuniu entidades, que reuniu a CIL, Sinduscom, vários dirigentes dessas entidades que representam muitas categorias da nossa indústria, do nosso comércio, disseram que não vão cumprir a decisão e que vão se manter funcionando. 11h54. O doutor Lucas Sinésio Fernandes Pinto está comigo aqui, especialista em direito civil. Doutor, muito obrigado pela participação, por nos atender aqui na RIC, por nos ajudar a entender o que é que diz essa decisão judicial. E antes mesmo de eu falar com o doutor Lucas aqui, eu já tenho a entrevista, o trechinho, onde o presidente da CIL, o Fernando Moraes, Fabi, fala a respeito de como é que eles encaram essa decisão, ele diz, atenção, o principal dirigente da área comercial e industrial de Londrina, Fernando Moraes, presidente da CIL, disse que vai manter o comércio aberto. Vamos ouvir as palavras dele, dadas agora há pouco numa entrevista coletiva, daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes dessa coletiva, mas essa entrevista é importante nesse momento para que a gente possa entender o que pode acontecer a partir de agora. Atenção você comerciante, atenção você comerciário, você que trabalha nas lojas, você meu amigo, minha amiga, a gente está desde ontem, né? Nessa história de abre ou fecha, o comércio se mantém de portas abertas, volta a ser fechado, a exemplo do que aconteceu durante um mês, 11h55, vamos ouvir o presidente da CIL, Fernando Moraes. Tem alguns entendimentos, o 5VAL tem outro entendimento, então por isso está tendo uma confusão muito grande no que está acontecendo. A CIL não tem o poder de mandar fechar ou abrir o comércio, tá? O que a gente entendeu na decisão que é para seguir o decreto federal, que são os produtos essenciais. Então, a orientação que foi passada nossa, e estamos passando agora, é para seguir o decreto federal que foi determinado judicialmente. Essa é a nossa posição sobre o município que está tomando as posições para defesa, não é as entidades que estão fazendo isso, é o município. Sobre outra parada, é muito difícil, porque o que aconteceu? Na primeira já fragilizou muitas empresas, já, como nós falamos aqui, fechou muitas empresas e teve muitas demissões. Uma parada dessa, sem um planejamento sequer, sem um acompanhamento sequer, tecnicamente, vai ser bem mais difícil. É uma parada mais complicada ainda, por quê? Muitos estavam em férias, a gente retomou para trabalhar, restaurantes compraram estoques de alimentos para servir, vão estragar. A obra, não se para um canteiro de obra no estalar dos dedos. Então, a dificuldade vai ser muito maior do que o primeiro fechamento. O decreto a que se refere o presidente da CIL, Fernando Moraes, é um decreto dado nos últimos dias pelo presidente Jair Bolsonaro, que reestabeleceu os serviços tidos como essenciais. E quando ele fala de uma outra decisão que vem de Brasília, e que eles entendem que ela deve ser respeitada, é uma decisão do ministro Alexandre Moraes, do STF, que diz que os municípios têm o poder de legislar a respeito do comércio, da abertura ou não das lojas dentro dos seus limites. O fato é que não há, gente, nem no STF, uma posição com relação a isso. E aí a gente fica numa situação sem saber, né? O que acontece a partir de agora, num dia em que o Brasil, infelizmente, rompe os 5.500 casos de morte por pessoas que contraíram o coronavírus, tá? 11,58. O presidente do Sinduscom, o sindicato que representa a construção civil, também estava nessa entrevista coletiva e também falou a respeito desse novo fechamento determinado pela justiça. Vamos ouvir o que ele disse. A gente está encarando com muita preocupação a indústria como um todo, o comércio em geral, enfim, todo o setor produtivo da nossa cidade tem sido muito responsável, adotando todas as medidas e algo mais, inclusive, os distanciamentos sendo respeitados, o fornecimento dos EPIs. E o que a gente teria para dizer aqui para vocês hoje é o seguinte, primeiro que não tem como parar de uma hora para outra. Por exemplo, uma construção civil tem cargas sendo recebidas, tem trabalhos sendo feitos que podem se perder, você não simplesmente abandona uma ferramenta no meio do caminho e vai para casa, tem toda uma logística que demora muitos dias para a desmobilização. E nós, como cumpridores da lei, como todas as entidades aqui presentes, queremos clareza, queremos uma coisa objetiva, baseada em fatos técnicos, dizendo, vai fechar por causa disso. Atenção, ontem à noite, o procurador-geral do município, João Luiz Esteves, concedeu uma entrevista coletiva, onde ele disse que a prefeitura entrou com dois pedidos para a reconsideração da decisão. No Tribunal de Justiça, esse que eu já te disse, que foi julgado, e a mesma desembargadora que havia dado a decisão inicial, disse, olha, eu mantenho o comércio fechado, abertas apenas as atividades essenciais. Só que eles também pediram, os advogados contratados pela prefeitura, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, então há um segundo recurso em Brasília, devolva a autonomia para o município. Porque, como eu disse, há duas decisões lá. O ministro Gilmar Mendes entende que o governo federal, que é a Justiça, tem sim a prerrogativa de interferir nestas questões. Já o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, entende que o município precisa ter autonomia para esse tipo de decisão, para essa administração. Vamos ouvir o que disse o procurador ontem à noite, e na sequência, eu vou conversar com o advogado Lucas Finesi, especialista em direito civil, e que vai explicar para a gente em detalhes o que acontece a partir de agora, baseado nessa nova decisão do Tribunal de Justiça. Antes, o procurador da Prefeitura de Londrina fala. Um recurso ao Supremo Tribunal Federal é uma reclamação de constitucionalidade para que essa decisão da desembargadora seja adequada às decisões do Supremo Tribunal Federal, que já decidiram que o município, de forma suplementar, a vista da legislação federal somente é norma geral, que estabelece o que é atividade essencial, e para que o município, portanto, possa definir, no âmbito local, do seu interesse, conforme a sua técnica, conforme os critérios científicos, quais devem ser as restrições, em que momento essas restrições devem ser feitas. Portanto, esse é o principal recurso que nós estamos fazendo. Uma outra peça judicial, e um pedido que nós estamos fazendo, é diretamente à desembargadora da 4ª Câmara Civil, para que ela reconsidere a sua decisão. É claro que, a partir dessa decisão sobre a reconsideração, poderão adivinhar novos recursos, e, portanto, nós estamos trabalhando de forma atenta, esperando essa decisão, para ver se nós vamos tomar uma outra medida. Não existe um prazo, efetivamente, definido processualmente, mas nós esperamos que seja rápida essa decisão. Nós temos visto que, em 3, 4 ou 5 dias, as questões relativas ao Covid-19 têm sido decididas no Supremo Tribunal Federal, em vista da urgência que o caso requer. Bom, o STF, o Supremo Tribunal Federal, não se manifestou a respeito desse pedido interposto ontem, no final da tarde, no começo da noite, lá em Brasília, mas, como eu disse, o Tribunal de Justiça, sim. Obrigado.